Fala, voltamos de novo mais com o quadro. Esse quadro agora é sério, pode rir não. Eu fiz de tudo pra não rir, porque é interessante. Não, brincadeira. Não é pra rir não, gente, é tenso mesmo isso aí, entendeu? Vamos lá então. Depois da vinheta a gente continua. Falou? Olha só, o que acontece? Tem um cara aí na internet, é antigo esse vídeo. Aí vocês vão ver comigo, como é que você pode dizer? Vão reagir algumas coisas que esse rapaz fala? E tem 31 anos, do jeito que tá hoje, parece que já tá com 59 pra 60. Mas vão ver aí comigo aí, depois a gente volta pra raciocinar direitinho. O camarada tentou se adiantar em 14 reais e acabou se lascando. É o João Nerval. Ô, João Nerval, você é muito doido, não sou que sou muito doido, não. O negócio foi o seguinte, né, velho? Tô na correria aí, eu fui lá pra me adiantar. O bagulho era pra daria, o povo tinha dinheiro, mas só tinha 14 reais, né? Pra fazer um furto. Fazer um furto. E aí você ficou lá? Você ficou que tem uma mosca por ali rodeando. Não, eu já cheguei e botei pra cima, logo já ganhei a fita e saí fora. Nossa, chegou já no programa, esse 14 é meu. Esse jogue é meu mesmo. E aí, quando eu vi, o negócio azulou, o PM te graviu. Gente, eu só tô com um baçado aí por causa de 14 reais, mas sem... Aí, como eu falei, que não é pra rir, né, o que acontece? Rapaz, o cara tem um modo de pensar. Tem que mandar um cara desse pra NASA, Estados Unidos. Porque se ele não trabalhar, eu não consigo emprego, o escrivão não consegue trabalhar, o policial não consegue trabalhar, Então, e... É difícil, velho. O cara tem um raciocínio, ó. Esplêndido. Só ele com esse pensamento mesmo. E tem mais, ó. Deixa eu explicar mais um pouquinho, quer ver? Mas você já teve várias passagens na cadeia, rapaz. Não teve? Tive, mas não dá nada, não. Ah, mas aí tem uns quatro mandados de prisão pra você, o juiz quer você. O que é? O homem da capa preta quer você sentado na frente dele lá, explicando. Eu tô conversando com ele aqui um mês, eu vou lá conversar com ele, né, velho? E você é um camarada que anda pra cima e pra baixo aí, mas é a segunda vez que eu já te entrevisto, cara, nesse negócio de forro. Você lembra de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não, é o seguinte, é esse. Agora você pegou esse negócio de roubar pra sua profissão mesmo? É a minha profissão. Nós, só tô na capa da gaita, só na tutela. É, você viu lá, tá só na capa da gaita, só na capa, só na tutela. Então, gente, ó, eu tenho que... Rapaz, rapaz, cada um tem um pensamento, né? E é isso aí, gente. Vamos ver mais um pouquinho. Loucura. Nem louco. Em que idade tu tem, cara? Tenho 31 anos, velho. 31? Parece que tu tem 51, tu tá só na capa. Minha capa aí, velho, só tô mago demais, mano. Vem de quando essa vida louca? Que a sua vida é vida louca. 20 anos, é vida louca, é 20 anos no mundão. Você é moleque doido. É claro. Eita, e agora? Como é que você vai esperar da justiça aí? Esperar que a justiça seja feita, não é? Se te liberar ou moscar e você fugir, você volta a roubar de novo. Não, mas, cara, eu não vou trabalhar. Porque eu tô com 30 anos, eu não aguento trabalhar. Eu não trabalho, mas não, eu vou roubar de novo, né, velho? É, 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 Jô de Herbal, o nome dele, parece? Vamos reagir mais um pouco, porque depois você nem fala. Se eu não roubar, eu sei, ninguém tem trabalho. Vocês estão todos desempregados se eu não roubar, se o outro não roubar. Se eu não tem, não tem, ninguém tem. Quer dizer, com essa ideologia aí, com essa mentalidade sua, quer dizer, você gera emprego pra polícia, pro repórter. Pro repórter, pro escrivão, pra delegada, pra juiz, pra promotor, né? Tudo através de mim, que sou ladrão. Pô, então você tá contribuindo aí. Eu contribuindo para o bem de todos, né? Isso é o que você pensa, né? E aquele povo lá que você furta? Aqueles lá, você tá prejudicando. Aqueles lá são mais pecadores do que eu, porque Deus permitiu que eu roubasse deles, é porque eles são pecadores, né, velho? Então você acha que Deus dá uma liberação pra você furtar os outros? Sim, Deus permite, que Ele sabe da minha necessidade. Você não acha que é o capeta que tá tentando acabar contigo, não? Eu também, também. Pode ser? Pode ser. E seu relacionamento com o cão, é mais ou menos? Não, meu relacionamento é com o Senhor Jesus. E você acha que Jesus aprova essas preserpadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Ele passa o pano, nada. Aí, se inscreve aí, gente. Se inscreve. Poxa, não custa nada se inscrever. Compartilhe com seus amigos. É uma hora legal, divertida. Você pode interagir, entendeu? Eu não consigo muito escrito, não consigo, porque eu não sou descolado assim, entendeu? Não conto, não falo palavrão, não faço pegadinha, porque mentira, algumas coisas é mentira, entendeu? Quando a pessoa consegue mesmo fazer um vídeo assim, descontraído, que não leva mentira, não leva, né? Então, aí, se inscreve aí no canal, deixa um like, compartilha com seus amigos, aqueles que têm mais de 50 anos, de 10. Aqui é pra família toda, entendeu? É um círculo de pessoas que, tipo assim, gostam de um vídeo sadio, um vídeo legal, tá bom? Falou, gente! Fui!